Tem mais um que chegou, né? O Carlos Alberto chegou aí também, também pode estar à disposição da gente. Então agora é ver qual é a possibilidade real desses meninos aí que possam nos ajudar no domingo, né? Definido está praticamente definido, é só mesmo ganhar essas opções aí que a gente precisava. Eu acho que agora a gente está começando a ter mais peças de reposição, né? E isso acaba até tirando um peso um pouquinho mais do grupo. A gente sabe que é necessário, são jogadores importantes que para a gente vai fazer uma diferença muito grande. Então espero que o crescimento aconteça naturalmente. É mais provável você jogar com o Danilo, o Felipe, um outro meio, ou o Carlos, se eles estiverem regularizados com dois atacantes? Ou você gostou daquela formação com o Diogo, o Serginho e o Nunes? Isso, o Diogo, o Serginho e o Nunes é um time bem ofensivo, né? Então isso pode acontecer não só antes ou como durante o jogo, eu acho que são opções que a gente ganha aí. Mas se eu entrar com essa formação eu fico sem nenhum atacante para mexer no banco. Foi o que aconteceu no jogo com a ponte, eu só tinha o Diogo para mexer. Então eu não tinha mais nenhuma peça para mexer ali na frente. A não ser o menino, o Léo, que é meia, não é um atacante, né? Então assim, essas opções que a gente está ganhando já dá para a gente ter um pouquinho mais de alternativa dentro da partida que pode mudar o panorama do jogo. Você falasse, então, dos dois, do Felipe, que você já pôs hoje, o Carlos está chegando. Como é que partiu a negociação? Por que você indicou a diretoria esses dois jogadores? Bom, o Felipe foi uma indicação porque já tinha trabalhado comigo na portuguesa, né? Ele esteve comigo lá no Campeonato Brasileiro, lá na portuguesa. Era um jogador que era do Grêmio e eu conheci ele lá na portuguesa e sei da qualidade dele. O Carlos Alberto, quando surgiu o nome dele também, a gente, por conhecer o atleta e saber da capacidade dele também, a gente aprovou a contratação e agora é esperar que eles possam dar um retorno para todo o grupo, né? A gente sabe que são jogadores que vão acrescentar muito aí nesse trabalho e a expectativa de que eles façam aí, junto com esse grupo aí, uma grande competição. Marcelo, como você tem sentido o grupo, né? Depois desse terceiro jogo, o Botafogo sai na frente e acaba tomando um empate. O grupo tem assimilado bem esse momento da competição, as cobranças que estão vindo das arquibancadas, sentiu realmente como comandante e o seu grupo está se recuperando e está demonstrando que vai dar resposta dentro de campo no domingo? Luiz, eu senti um grupo chateado, mas fortalecido, porque é um grupo de brilho, é um grupo que sabe o que está fazendo, sabe onde está errando e o que precisa para melhorar. Então, assim, e isso é um passo importante para a gente atingir o que a gente quer. Então, se as vitórias, elas acontecerem, esses três empates, eles passam a ser um fator positivo. Então, essa é a expectativa que a gente tem, que a gente vai em busca dessa vitória, a gente sabe que é importante, nós não podemos nem pensar no jogo da Linense, a gente tem que pensar nesse jogo, que é um jogo fundamental da Linense, ou do Red Bull, é um jogo fundamental para o Botafogo. Então, a gente tem que fazer o resultado contra o Ituano, para a gente ter uma tranquilidade e poder dar sequência na competição e fazer com que esses fatores que nós tivemos negativos de empatar no finalzinho do jogo, de a gente não se apresentar tão bem na segunda etapa, a gente possa ter com essas peças que chegaram e um grupo mais fortalecido, a possibilidade de subir na tabela e automaticamente buscar os nossos objetivos, que é estar lá em cima brigando para classificar. Veiga, também você teve que entrar aí com uma parte como psicólogo também, principalmente na reapresentação, onde depois estava todo mundo aí de cabeça quente, saindo daquele empate contra a equipe da Ponte Preta, porque a gente via alguns jogadores aqui, o César veio aqui e falou que assumiu a culpa daquela do Pena, acho que ele pensou muito antes de fazer aquilo, que estava assustado porque o Botafogo já tinha tomado dois gols no final da partida, ou o Danilo também sabendo dessa pressão que está tendo. Você teve que também atuar como um psicólogo para as palavras não ficarem confusas na boca dos jogadores nesse momento difícil? Sim, a gente tem que ter calma, saber que ninguém trabalha sozinho aqui, então a responsabilidade não é só do César, a responsabilidade é de todos, e a gente sabe que quando um erra, todo mundo errou, isso é uma coisa que acaba prejudicando a todos, quando comete um erro que acaba não sendo tão bom para todo mundo. Então a gente não pode deixar o cara assumir um erro sozinho, sendo que ele foi importante para um monte de outras coisas. Então a gente sabe que o jogo é desenvolvido em 90 minutos, e nos 90 minutos ele correspondeu de uma maneira positiva, e teve a infelicidade no final do jogo cometer a penalidade, talvez até por uma maneira diferente de pensar, que achava que ia cortar aquela bola. Mas o que cabe a gente é corrigir isso, eu tenho certeza que você vê cada jogo que a gente está tendo, a gente está tendo um erro diferente, os erros que a gente cometeu a gente não comete mais, a gente mostra, conversa, corrige. Então isso são situações que vão acontecendo durante a partida, e eu tenho certeza que a partir do momento que a gente conseguir as vitórias, eu acho que a coisa vai mudar de uma maneira bem diferente do que está hoje, eu acho que esse grupo tem capacidade para isso, é um grupo forte, é um grupo valente, e que vende muito caro as cores do Botafogo. E essa equipe do Ituano, você é um cara estudioso, tem aí o pessoal por trás também passando as informações, o que você tem para ressaltar dessa equipe? Vem de uma vitória, de 1x0 em cima do oeste de Itápolis, quais são os pontos aí, eu acho que com um conjunto muito forte, mas que você pretende anular aqui em Santa Cruz para não ser surpreendido? A equipe do Ituano tem uma estrutura muito boa, já vem de título paulista, vem de uma reestruturação, mas vem mantendo o mesmo treinador já por muito tempo, tem uma comissão técnica já formada, tem uma postura de jogo já definida, então a gente sabe que a gente vai enfrentar dificuldade, mas o Botafogo é forte também, e tem que se prevalecer forte dentro da sua casa, para que a gente possa conseguir superar essas dificuldades que vai ter durante o jogo, fazer um grande jogo e conseguir a vitória. Eu acho que é um jogo onde quem errar menos vai acabar levando, é evidente que o Ituano vai tentar explorar talvez essa insegurança no começo da partida, de ter que buscar o resultado, de ter que buscar o jogo desde o começo, então o Ituano com certeza deve explorar isso, mas o Botafogo está consciente de que realmente a gente tem que ir para cima mesmo, tem que buscar a vitória, estamos jogando dentro de casa, precisa desse resultado, e a gente sabe que a gente em alguns momentos vai acabar se expondo, mas a gente está treinando para que a gente não seja surpreendido, e é dessa forma que a gente pretende ganhar a partida.